É uma satisfação, Marcos, estarmos mais uma vez aqui com você, te cumprimentando, estendendo o meu cumprimento a toda a família da Rádio Pitanga e a toda a nossa querida e boa gente de Pitanga. Continuando aí o nosso aniversário de Pitanga, nas comemorações, nas inaugurações, no início de novas atividades, novos programas, nessa parceria que estamos iniciando hoje aqui com o Estado do Paraná, um programa estadual que tem a contrapartida do município de Pitanga e que vai dar oportunidade de formar adolescentes, jovens, aí dando oportunidade de cursos, aprendendo a ser fotógrafo, aprendendo a trabalhar mais aí com a tecnologia, dando oportunidade, enfim, de que a nossa juventude tenha uma boa formação, que possa ter acesso ao conhecimento, que nada fortalece mais um homem e uma mulher do que o conhecimento. Às vezes a pessoa acha que a força está nos braços, está no músculo, mas está na cabeça, naquilo que ela aprende durante a vida. E o mundo está aí, para todos nós podermos aprender. Que Deus dá sabedoria a todos esses adolescentes e jovens que iniciam essa formação, para que eles possam aprender muito e com o seu aprendizado, fortalecer mais a nossa querida cidade, o nosso querido município, porque gente forte, gente com conhecimento, constrói uma pátria, um Estado e um município forte. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Pitanga. Marcos, então, hoje é um dia, assim, muito especial, onde comemoramos os 71 anos de aniversário do município de Pitanga. E como você vê, são coisas aí maravilhosas que estamos entregando à população. E com certeza, essas máquinas de costura, todas elas industrial, vai ser de um grande alcance aí, para as nossas famílias aí de Pitanga, as mulheres aí que querem se profissionalizar, ter um curso de corte e costura. Sabemos hoje que o mercado de trabalho aí, temos aí várias malharias dentro do município. E, com certeza, vai gerar renda aí para as suas famílias. É mais um complemento, é mais uma conquista da administração. E assim como Pitanga está de parabéns, também parabéns ao prefeito Sampierre. Parabéns a ele, se não fosse o apoio dele, com certeza hoje a gente não estaria realizando mais essa conquista. Como que vai funcionar com relação ao curso? Já tem as pessoas inscritas para participarem, ou quem está afim de se inscrever ainda, dá tempo ou não, Clé? Sim, a gente começou ano passado, estamos aí com 40 mulheres já inscritas. É um projeto municipal, então quer dizer, são investimentos com recursos próprios do município, tanto a professora como todas essas máquinas foram adquiridas com recursos do município. E estamos aí com as matrículas abertas, como você vê aí são 20 máquinas, e com certeza vamos fazer horários diferenciados para estar abrangendo aí a todas as mulheres que querem participar, não só mulheres, como nós já temos também homens, que já fizeram matrícula também, que querem estar aí se profissionalizando no ramo de corte e costura. Só para finalizar sua participação, Cléia, quem será profissional que vai estar ministrando os cursos aqui? Então, a gente fez assim um teste ano passado, não nós, mas nós, como temos parceria entre o Estado e a União, a gente fez uma parceria com a União através do Pronatec, mas nós não tivemos êxito e nem resposta. Então, nós contratamos aí a Rosângela, que tem uma experiência grande em corte e costura, e principalmente na costura industrial, e vamos estar aí com ela, direcionando os trabalhos aí às mulheres que querem participar. Um abraço, Cléia! Um abraço a vocês todos, e obrigado aí por ter acompanhado a gente todos esses dias, e vamos agora ali prestigiar ainda mais, né? Vamos fazer um lanchinho ali, vamos para um coquetel aí que foi aí preparado preparado para vocês, para as mulheres, e assim nós vamos começar um ano, e crescendo é muito, né, Marcos?